Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar uma dica rápida de como modificar a lista de preço direto no pedido de venda, sem ter que ficar editando essa informação no cadastro do cliente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos conferir? Em menu vendas, pedido de venda. Já estou em modo de adicionar registro, vou selecionar um parceiro de negócio cliente. Vou selecionar um item. Repare que ele já carregou aqui o preço daquele item. Se eu entrar dentro do cadastro do cliente e clicar na aba condições de pagamento, ele já tem a lista de preço e lista de preço 01. Vou mostrar uma dica rápida de como editar essa lista de preço direto no pedido, sendo desnecessário atualizar o preço manualmente em cada linha ou editar essa informação no cadastro do parceiro e efetuar um novo pedido. Como é feito isso? Você tem as configurações do formulário ou você clica nas configurações do formulário nesse ícone ou Ctrl Shift S. Ele vai abrir a tela de configurações do formulário e pedido de venda. Na aba documento, na aba tabela, você tem a informação da lista de preço lá embaixo. Então, se você selecionar a outra lista de preço, no caso, eu vou pegar aqui a lista de preço 02. Vou clicar em OK e vai modificar o preço. Se eu clicar no cadastro do item, só para mostrar para vocês, eu tenho aqui a lista de preço 01, R$ 8,00. Lista de preço 02, R$ 12,00. Então, eu posso modificar essa informação flexivelmente direto no pedido, sendo desnecessário ter que ficar entrar no cadastro raiz, condição de pagamento e modificar a lista de preço. Já vi muitos vendedores efetuando isso, entrando dentro do cadastro. Agora eu quero vender para ele para lista de preço número 02. Se eu atualizar essa informação aqui dentro, toda vez que eu efetuar qualquer novo documento para ele, ele vai sugerir essa lista de preço para mim. Então, se eu for aqui, você também pode criar pedido de venda. Vou selecionar o álcool, que é o que eu estou utilizando como exemplo. R$ 12,00. Por quê? Ele carregou a lista de preço padrão do cadastro raiz. Se eu for nas configurações do formulário, lista de preço 02. Agora eu quero modificar essa informação apenas no pedido para a lista de preço 01, R$ 8,00. Após isso, é só concluir o preenchimento do pedido e clicar em adicionar. Essa foi uma dica rápida, espero ter ajudado. Um forte abraço. E aí 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 E aí